Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana, eu sou a criadora de conteúdo aqui do canal Luciana Freitas e no vídeo de hoje eu quero mostrar as frutíferas aqui do meu pomar e também falar um pouquinho delas, tá bom? Então, assiste aí o vídeo até o final, vai ter galo cantando, cachorro latindo, pássaros, muita coisa envolvendo a natureza. Então, a primeira frutífera que eu quero compartilhar com vocês é esse pé de cereja silvestre, olha só. Que coisa mais linda, gente! Estamos na primavera e ela já está assim, ó, florindo. Ignore a minha mão, tá bom, gente? O cantar do galo. Eu estava fazendo um replante, então como eu ia dizendo, ela está assim florindo. Em breve teremos bastante cereja silvestre. Já aqui tem esse pé de abacate, é um pé novo, eu plantei no ano 2018, que eu ganhei da minha amiga Alfa Leninha, que mora na cidade de Uberlândia. Ele já está bem alto, olha só, está bem lindo, gente! Eu não quis cortar o broto, então ele ficou assim bem alto, mas eu acho que ele vai demorar a produzir. Já aqui, próximo ao muro, eu tenho o pé de romã. Esse pé de romã já tem uns 4 anos, já fiz várias podas. Ele está sempre em produção. É um romã pequeno. As frutinhas são bem saborosas. Eu amo romã. Olha só, que coisa mais linda. Tem fruto praticamente o ano todo. Romã é considerada uma fruta exótica, né? Muito linda. Aqui, temos o pé de goiaba branca. Já está produzindo goiabinhas. As folhas estão com um colorido bem bonito. Esse pé de goiaba, ele nasceu sozinho. Provavelmente foi os pássaros que trouxeram a sementinha. Então, eu deixei e ele está bem grandão. O ano passado, ele produziu várias goiabas. E esse ano, provavelmente, vai ter muitas goiabinhas também. Aqui, também, plantado próximo ao muro, eu tenho esse pé de noni, que ele vive carregadinho. Eu não sei se os pássaros comem essa fruta, gente. Está sempre carregado, olha. Mas é uma árvore bonita e eu deixei ela aqui. Essa muda eu ganhei de uma amiga. As florzinhas do noni também são bem delicadinhas. Vou mostrar aqui para vocês, olha. As folhas têm um brilho especial. Estão empoeiradas, porque choveu, fez muita poeira antes e a chuva não foi o suficiente para lavar todas as folhas das árvores. Então, está assim, bem alto, o pé de noni. Já aqui no meio do pomar, eu tenho esse pé de pitanga, que começou a produzir esse ano. Tem uns três anos. Ele custou produzir e hoje tem algumas frutinhas. A pitanga, ela é muito apreciada pelos pássaros. Olha só. Os pássaros já vieram e já bicaram. Então, ela está bem bonita. Já produziu bastante. Eu gosto muito de pitanga. Aqui tem o pé de coité. Coité não é uma fruta comestível. É uma fruta bem bonita. Dá umas frutonas, é parecido umas bolas. Eu acho lindo. Ele está assim, olha. Bastante galho. Aqui no pé dele tem essas plantinhas. Tem o amarilis. O lírio do vento. E tem essas vintas também. Aqui fizemos uma poda. Passamos uma tinta. Então, esse é o pé de coité. E aqui... Tem esse pé de coco. Um coqueiro bem grande. Já produziu. O galo está ali no galinheiro cantando. Sem parar. Não sei porquê. Então, esse é o coqueiro maior que eu estou tendo. Aqui tem o pé de abil. Abil também é uma fruta exótica. Produziu só um frutinho até hoje. Acredito que o ano que vem ele vai produzir bastante. As folhas são bem bonitas, olha. Aqui tem outro pé de pitanga. Essa pitanga, ela é maior. Essa pitanga, ela é maior. Ela não está produzindo no momento. E ela é mais escurinha. Eu gosto mais dessa pitanga aqui, que ela é bem docinha. Então, o pé está bem grande. Aqui, deste lado, tem um pé de copo azul. Essa muda eu ganhei de presente da minha irmã caçula. Ainda não produziu o copo azul. Sempre tem algumas flores. Olha a florzinha. Mas ainda não produziu frutinhos. Olha só como que fica, gente. Então, esse é o pé de copo azul. Ele está grande. Deve ter uns três anos por aí. Mas ainda não produziu. Aqui tem o pé de jabuticaba. Está bem grande. Tivemos que colocar Fita de plástico azul. Poderia ter sido outra cor também. Para espantar um pouco os passarinhos. E aqui embaixo Tivemos que fazer esse cercadinho. Porque descobrimos que os cachorros estavam comendo As jabuticabinhas aqui. Debaixo. Vou até tirar uma aqui para mim. Olha só. Ela está sempre em produção também. Já produziu bastante. Os passarinhos amam jabuticaba. Então, Essas fitas azul ajudaram bastante A espantar os pássaros. Aqui tem um pé pequeno ainda. Um pé de pinha. Esse é um pé novo ainda. Ele não produziu. Mas ele está bem bonitinho. As folhas tem uma cor, um verde especial. Eu acho esse verde lindo. Então, aqui é o pé de pinha. Aqui, próximo ao pé de coité. Fizemos uma cova. Uma cova funda. E plantamos uma muda de bananeira. Esta é a banana maçã. Está ficando bem bonitinho. Aqui tem essa mudinha. Eu sou apaixonada. Eu ganhei ela de presente. É uma muda de café. Eu plantei 11 horas. Aqui para... A gente sempre está regando. E eu fiz a plaquinha. Escrevi café. Olha que coisa linda. Estou ansiosa para... Esse café crescer logo. E produzir os frutinhos. Aqui nesse cantinho. Que é um cantinho que eu acho bem bonitinho. Que eu coloco meus cactos ali no banquinho. É um pé de acerola. Acho que ela vai produzir novamente. Olha só. Tem uns botõezinhos. Está bem bonitinho o meu pé de acerola. Depois eu vou fazer mais vídeo mostrando esse cantinho para vocês. Então, o pé de acerola está grande. Acho que vai produzir bastante também. Já aqui plantado, bem próximo ao muro. Tem esse pé de jaca. Que está a coisa mais linda. É um pé novo, né? Tem uns quatro anos. Provavelmente vai demorar muito a produzir frutos também. As folhas são muito lindas. E aqui embaixo tem essas íris. São íris amarelas. E aqui, próximo ao pé de jaca. Tem esse pé de graviola. Ele está bem grande. Produziu só um fruto. Ele é um pé novo também. Está assim. Bem bonitinho. Aqui, próximo a esse plantio de babosa. Eu tenho esse pé. Comprei como abacate avocado. Já tem uns quatro anos. E até hoje não produziu nada. Então, eu não tenho certeza se realmente é abacate. Eu vou ter que aguardar. Para ver. Mas está uma árvore bem grande. A copa dela abriu bastante. E cai bastante folha. Olha só. Já estamos na primavera. E ainda continua caindo folha. Tem um monte ali. Que eu já rastelei. Então, vamos aguardar. Para ver se realmente é abacate ou não. Já aqui. Ao lado do pé de abacate. Eu tenho esse pé de manga. Que está enorme. Comprei como manga. Ada. Agora, essa é a primeira produção. Tem bastante manguinha. Vamos ver se realmente é a manga Ada. Vamos ter que aguardar também. Aqui, próximo ao pé de manga. Temos esse pézinho de araçaboi. Foi uma muda que eu ganhei de presente de uma amiga. Olha só. Ele está assim, bonitinho. Espero que logo também produza frutinhos. Aqui tem uns... Não sei se é frutos. Ou se vai ser novas folhas. Aqui, ao lado do pé de abacate. Tem esse pé de caju amarelo. E tem bastante cajuzinho. Olha só. Hoje, as araras já vieram e já fizeram o café da manhã delas. Olhem só. Elas comem. Elas destroem. Derrubam os cajus com umas castanhinhas. Viu só? Mas aqui, gente, eu tenho nove pé de caju. Dois amarelo. E o restante são cajus vermelhos. São cajus do pequeno, do grande. Então, eu não importo que as araras venham participar também. Não tem problema. São muitos cajus. Já aqui, próximo ao pé de caju amarelo, temos o pé de amora. Folha. O pé de amora está sempre carregado. É uma amora grande. Tem sol aqui. Olha só. Tá vendo? Tem bastante amorinhas. Bem docinho. E ali é outro pé de manga. Tem três pés de mangas aqui no meu pomar. Ali já fica a horta. Então, é isso aí, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todas as pessoas que assistiram o vídeo até aqui. Isso me ajuda bastante na contagem de horas aqui no YouTube. E agora eu quero mostrar para vocês o participante principal aqui desse vídeo, que é o galo. Cantou todo momento. E agora eu vou mostrar para vocês por que ele está cantando assim tanto. Eu acho, né, que esse é um motivo. Eu vou mostrar para vocês. Aqui está o cara de pau. O mal educado. Cantou o tempo todo. Para se mostrar. Olha só. E ali está a galinha mimosa. Chocando pela primeira vez. Tem seis ovos. Em outro vídeo eu vou fazer o tour pelo galinheiro, tá bom, gente? Tem mais frutíferas que eu não mostrei nesse vídeo. Porque são árvores da mesma espécie. E outras são que eu não sei o nome, não sei falar. Então, esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Beijos! E aí E aí Amém.